Diga o que faremos Se cê me deseja e eu também Tenho um tempão que quero te comer O que vai fazer? Então solta a batida pesada e lenta Tenho um pacote que te completa Eu não duro muito solteira Vem me aproveitar Não preciso te conquistar Quando me provar cê vai querer voltar Tô rebolando, é você Sou complicada, vem me resolver Não preciso te conquistar Quando me provar cê vai querer voltar Sim, eu rebelo seduzindo Na parede vem me pegar Tô fumando uma boa Contigo o carro é salda Porque sempre que te vejo Comigo quer sarrar e quero te lamber Pode ir brincando Logo, logo vai estar jorrando Eu te deixo todo derretido Só Deus sabe o que faz comigo Pode ir brincando Logo, logo vai estar jorrando Eu te deixo todo derretido Só Deus sabe o que faz comigo Não preciso te conquistar Não preciso te conquistar Quando me provar cê vai querer voltar Tô rebolando, é você Sou complicada, vem me resolver Não preciso te conquistar Quando me provar cê vai querer voltar Sim, eu rebelo seduzindo Na parede vem me pegar Sexo e álcool O que acontece fica aqui Sei que cê não vai me esquecer Se eu fizer amor contigo vou fazer Sexo e álcool O que acontece fica aqui Sei que cê não vai me esquecer Se eu fizer amor contigo vou fazer Não preciso te conquistar Quando me provar cê vai querer voltar Tô rebolando, é você Sou complicada, vem me resolver Não preciso te conquistar Quando me provar cê vai querer voltar Sim, eu rebelo seduzindo Na parede vem me pegar